Para iniciarmos essa solenidade de inauguração, convido as seguintes autoridades. O diretor-geral do IFMG Campos Bambuí, professor Rafael Bastos Teixeira. O prefeito de Bambuí, senhor Olívio José Teixeira. A substituta da diretora de Administração e Planejamento do campus, senhora Margarete Francisca da Silva. A diretora de Ensino, professora Luciana da Silva de Oliveira. O diretor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do campus Bambuí, professor Gabriel de Castro Jaques. O diretor de Extensão, Esportes e Cultura, professor Eduardo Henrique Modesto de Moraes. E a engenheira do IFMG Campos Bambuí, senhorita Fabiana Paula Drummond. Destacamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. O senhor Oscar Von Betsen Rodrigues, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Bambuí. A senhora Luciene Rezende de Oliveira Barcelos, secretária de Educação e Cultura de Bambuí. O senhor Ramon Gabriel Gouveia de Paula, secretário de Esporte, Lazer e Turismo de Bambuí. A senhora Miriam Carvalho Pereira, secretária de Obras, Urbanismos e Serviço Público de Bambuí. A senhora Eunícia Aparecida Silva, representante do doutor Pedro dos Santos Barcelos. O senhor Humberto Coelho de Melho, diretor-geral do IFMG Campos Piuí. A senhora Estela Maria Gomes, responsável pelo setor de assuntos institucionais do IFMG Campos Piuí. Convido o diretor-geral, professor Rafael Bastos Teixeira, para fazer a abertura do evento. Pessoal, boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o prefeito Olívio, estender os demais secretários. Cumprimentar meus colegas diretores do campus, a nossa comunidade aqui presente. Então, esse é um momento muito importante para o IFMG, para a nossa unidade especial. Nós estamos entregando uma série de obras que foram realizadas durante a pandemia, que são reflexo disso. E um bloco de salas de aula e laboratório também, que é uma obra importante, que vai possibilitar que o nosso campus continue crescendo. O campus Bambuí, nos últimos anos, ampliou o seu portfólio de cursos, ampliou os seus caminhos, trouxe mais oportunidades. Então, a gente firma aqui, nesse momento, mais um compromisso com a educação pública, gratuita, de qualidade, interiorizada. Então, eu queria agradecer muito a todos os presentes. Minha esposa está aí, que eu queria... A gente sempre lembra da família nesse momento. Todo mundo abre mão de muita coisa em benefício do bem comum, do bem público. E o campus Bambuí, como já diz o nome, IFMG Campus Bambuí, se o campus cresce, a cidade cresce, a gente cria oportunidades para esses alunos. Nesse momento aqui, a gente vê que esse campus está tendo aula em diferentes setores. Então, eu acho que é esse o caminho. A gente reafirma um compromisso institucional que a gente tem pela frente. E a gente sabe que, nos últimos anos, nós tivemos grandes dificuldades, dificuldades orçamentárias, principalmente do custeio, que é a manutenção de uma infraestrutura como essa. É um dos maiores campos da rede federal. São quase 700 unidades. Esses recursos que nós conseguimos, com os apoios parlamentares, o Olivo sempre nos ajudando também, nesses pedidos também, na CETEC, na Reitoria, todos aqueles que a gente correu muito atrás. E eu acho que só quem estava lá naquele prédio, lá e foi vivenciando, foi vendo os desafios que nós tivemos para chegar nesse momento. Mas, como diz a música, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, eu queria agradecer de coração. E eu estou muito feliz. A gente está de passagem. Isso aqui vai ficar para a nossa geração e para as futuras gerações do IFMG. Obrigado, gente. Um abraço. Passo a palavra ao prefeito de Bambuí, senhor Olívio José Teixeira. Boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria, porque eu sempre digo, Bambuí tem muita coisa boa, mas o que tem Bambuí de melhor é o Instituto Federal, porque daqui gera conhecimento e é o que nós precisamos para desenvolver nessa vida. E, principalmente, o Bambuí, que, com a sua vocação agrícola, teve aqui nessa escola o princípio de tudo, inclusive a origem do Alisson Paulinelli, do pai dele, que foi o primeiro diretor aqui. Então, hoje está nesse nível e é um motivo de muito orgulho para todos nós. Agora, sim, tem uma alegria, mas tem uma certa tristeza, porque parece que o mandato Rafael está acabando. E nós fizemos uma parceria muito boa. Tudo que dependeu um do outro sempre foi para a frente. Mas, com certeza, com quem eu substituir, a parceria vai continuar, porque nós reconhecemos. O Instituto Federal é de importância maior aqui para Bambuí. e a gente também, cada vez que a gente vem aqui, eu venho há muito tempo. Eu lembro quando eu trazia minhas menininhas para ver aqui o Bito Bé. A Júlia morava aqui, elas também eram criancinhas. A gente tinha um balanço na porta da casela, diz que ela era por aqui assim. Então, é desde muito tempo que a gente frequenta aqui. É claro que, antes das minhas filhas, meu irmão estudava aqui e, de vez em quando, eu tinha que trazê-lo. Mas, convivi aqui muitos anos e uma história até, é coisa muito antiga, que a minha mãe fala que, quando ela veio aqui a primeira vez, ela veio com o sogro dela e foi na casa, foi conhecer a casa do Antônio Paulinelli, do Tonico Paulinelli. Ela falou que, nessa época, ela tomou um suco que ela nunca esqueceu. Você vê, uns 60 anos depois, ela nunca esqueceu esse suco que ela tomou aqui no Instituto Federal. Então, é a história que está na vida da gente e a gente internaliza isso. Mas, muito orgulho para nós, a gente participar da inauguração de mais essa etapa aqui do Instituto Federal. E, a gente fez, de vez em quando, eu pedi um senador, um deputado, algum recurso. Mas, a gente tem que reconhecer que o trabalho do Rafael foi primordial para tudo isso. Então, Rafael, a gente aproveita aqui de coração mesmo. Te agradecer por tudo que você fez durante a sua gestão. E, Deus te abençoe nas suas próximas carreiras aí, no tudo aquilo que você quer dedicar e, com certeza, vai sair muito bem. Um forte abraço e um abraço para todos vocês. Convido o diretor-geral, professor Rafael Bastos Teixeira e o prefeito de Bambuí, senhor Olívio, para fazerem o descerramento da placa de inauguração. Aplausos. 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 Antes de encerrarmos o evento, quero fazer um agradecimento muito especial a alguns alunos que me ajudaram durante a organização do evento, que são Eduardo Goulart Medeiros, Romulo Castro Félix, Júlio César Avelar, Júlia Morim Silva, Petris Ambrósio Satil da Silva, Emanuele Lopes de Paula, Renato Pereira Marques Jr., Matheus Guimarães Melo, Tainá Goulart de Oliveira Becatini e Rayane de Oliveira Marques. Muito obrigada. Sem vocês não teria essa estrutura, não teria como ter ficado tão bonita a decoração do evento. Muito obrigada de coração. Convido todos os presentes para fazerem a visita ao prédio, desejar uma boa tarde e agradecer a presença de todos. e verão todos os presentes para fazerem todos informações até alguns Obrigado.